Móveis rústicos direto da fábrica aqui, Armazém Barroco, são 16 endereços, armazembarroco.com.br E olha, sabe qual que é o grande diferencial? Eles estão fazendo um super bota fora, é queima total de estoque, você vai encontrar peças com até 65% de desconto, é até 12 vezes sem juros pra você pagar e tem alguns endereços com opção do frete grátis, é só você consultar. Vamos falar de cristaleira, quer cristaleira? Tem várias cristaleiras pronta entrega aqui, olha só, essa que linda, essa aqui tem aqui a lateral vazada, demais, tem 2 metros de altura, tem 1 de largura, tem 40 de profundidade, essa aqui gente, olha, sensacional, por 12 parcelas de R$ 115,50, vem cá, outra opção pronta entrega, essa aqui ó, tradicional também, a mesma medida, 12 parcelas de R$ 115,50 e tem também meia porta, que você vai encontrar essa colorida, olha, cheia demais, pronta entrega, 12 parcelas também de R$ 115,50, aproveita, são 16 endereços, já acessa o site armazembarroco.com.br é direto da fábrica e olha, aproveita porque queima total de estoque, é lógico que você não vai perder, né?